Eu fiquei impressionado na primeira vez que eu vi. Conheça o fantástico Nerf Purp, um cachorro que domina a arte de lançar laços de cabelo ou xuxas em objetos com incrível precisão. Os vídeos dele se tornaram virais a partir do momento que ele começou a pegar essas xuxas com a pata e esticá-las com a boca. E aí, lançá-las nos alvos com bastante precisão, geralmente utilizando-se de balões. O show de habilidades deixou espectadores boquiabertas e maravilhados com o talento desse cão. Apesar de algumas pessoas desconfiarem de que aquilo ali seria algo forjado, a princípio não há sinais de que aquilo seja falso. Vários clipes mostram Nerf Purp realizando o truque perfeitamente, descartando a possibilidade de ser um truque de câmera. A reação do público em geral foi de puro espanto. Como um cachorro como esse pode ter aprendido um truque tão interessante? Além do entretenimento gerado pelos vídeos, as pessoas viram que os cachorros em si são bastante inteligentes e dinâmicos. Então, assim como o Nerf Purp conseguiu aprender aquilo, o cachorro de qualquer um também pode. Só basta que haja interesse e dedicação em ensinar o cão a aprender pequenos truques. Então, vamos lá.